O Viva Barueri de hoje vai conhecer o Tapa Buraco, esse importante serviço da Secretaria de Serviços Municipais. E você que tá aí, vem comigo! O Tapa Buraco é tão grande que por dia são gastas 16 toneladas de asfalto. O Robson, que coordena esse serviço, vai contar pra gente como é que funciona o Tapa Buraco em Barueri toda. O Barueri conta com três equipes de Tapa Buraco atualmente. Duas equipes terceirizadas que trabalham com a massa quente, que é o asfalto, e uma equipe pequena para pequenos reparos que trabalham com material empacotado. A gente mantém estoque para serviços de emergências, nos dias chuvosos, alguma coisa assim, que a usina não forneça esse material quente pra gente. A partir do momento que a pessoa detecta que tem um buraco ali perto da casa dela, liga e pede o serviço pra vocês. Vocês têm um prazo pra fazer? Tem sim, um prazo, e Barueri faz isso meio rápido. Isso, geralmente, é três, quatro dias o máximo já tá sendo executado o Tapa Buraco. O William é encarregado de uma das equipes do Tapa Buraco. Ele tava dizendo que esse trabalho é bem satisfatório, né William? É ótimo. O serviço da gente, a gente evita acidentes, e a gente tenta melhorar fazendo esse serviço gostoso que a gente faz todos os dias. As três equipes de Tapa Buraco tem cerca de 15 pessoas, que conseguem juntas fechar todos os buracos das ruas de Barueri. É um prazer fazer esse serviço aqui pra Prefeitura de Barueri. O Viva Barueri de hoje mostrou pra vocês um pedacinho do trabalho da Secretaria de Serviços Municipais, o Tapa Buraco. A gente fica por aqui. Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau, pessoal!